Tô voltando a mostrar aqui mais uma vez A destruição que o mar, que as ondas causou aqui nesse local Hoje o mar está mais calmo Nessa semana passada nesse local aqui Era impossível passar caminhando Olha só Toda essa construção toda comprometida Nessa situação Que a prefeitura começou a tomar providência No meu ponto de vista Tarde demais Depois que muitas construções aqui Já tinha sido destruída Infelizmente Sem nenhuma intervenção do poder público Que só começou a fazer depois que Estava totalmente destruído Olha só Aonde que a água bateu nessa manhã, nessa madrugada Agora tá bem recuada Mas toda essa beleza Bem comprometida Olha só Enfim Uma situação bem Bem complicada aqui Bem complicada aqui O mar avançou bem Aqui nessa parte da praia aqui em Itapuá Logo Logo Daqui a Já dá pra avistar do outro lado Essas pedras Uma Uma construção totalmente destruída Ó Aonde que o mar O avanço Aqui ó Do mar Sobre esse local Aqui Aqui tinha algumas construções Que foi totalmente destruída Olha só Olha só Aonde que A quantidade que o mar avançou Mais um pouco Chega lá na Naquela Na rua ali Essa construção totalmente destruída Olha só E Infelizmente Com essa destruição Grande parte da casa Foi embora pro mar Né Aí Lá tem uma prateleira Com uma certa quantidade de tinta Que provavelmente Alguma coisa também foi Pra água Contaminando Como eu tenho falado Sem chamar da atenção Contaminando todo O mar E o local aqui Olha só O avanço aqui também Olha aqui Era uma Um ponto comercial Né Que Também Está bem comprometido O proprietário Que vai ter que fazer um investimento Bem 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 grande Aqui Há uns Uns nove meses atrás Aquela árvore Era uma árvore bonita Lá Tá De raiz Para cima Ó E Claro A gente continua Encontrando muito lixo Também Redes Que não deixa ser lixo Eu acho que as pessoas deveriam A prefeitura deveria Recolher tudo isso Mas infelizmente Não o faz Deixa que Em algum momento Vai Embora Com as águas Né Então Todos nós Precisamos Contribuir Para que isso Não aconteça Mas infelizmente A administração Não Tem tomado A devida Providência Nessa situação Olha só A destruição Aqui